E aí, pessoal, hoje eu tô aqui improvisada, né, mas tentando gravar pra vocês esse filme que é bem interessante, que é o Disque M para Matar, do nosso grandioso Alfred Hitchcock. É um filme de 1954, então pensa num filme bem antiguinho, né, e é um suspense bem interessante, que tem ali a Grace Kelly, bem linda, como sempre, e ela tem bastante dinheiro e um cara casou com ela, que dá pra entender que é por interesse. Só que ela acaba se apaixonando por um cara que escreve sobre filmes, sobre livros policiais e de assassinatos, tipo o que tá na moda agora, que é o Crime Scene, né, ou True Crime. Então, ela acaba se apaixonando por esse cara, e eles querem contar pro marido, só que não dá tempo, porque ele resolve fazer uma cena de crime perfeita, e aí que a história começa a se desenrolar. Então, assim, é um filme meio parado e coisa e tal, mas é bem legal, dá pra se divertir, e tá disponível na HBO.